Vamos te levar pra dentro do campo do Maracanã, pra reviver de perto a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio. Filmamos o jogo com câmeras especiais e cinema, na beira do gramado e na arquibancada. Você vai ver tudo em detalhes, as principais jogadas de diferentes ângulos, as expressões no rosto dos jogadores, as reações no campo, na torcida, a festa, o choro... Vai ver tudo. Um retrato especial de uma noite mágica do futebol. Uma Vida em 90 Minutos. Seja bem-vindo ao Maracanã. Seja muito bem-vindo ao Maracanã. É noite de semana, quarta-feira. Você saiu do trabalho, conseguiu chegar a tempo. Veio de longe, porque paixão não mede quilometragem. Pintou o rosto, vestiu fantasia. Se todo carnaval tem seu fim, todo fim pode ter uma exceção. O futebol é a aposta na vida. Se ganhar ou perder, terá valido a pena simplesmente por jogar. Entrar em campo é um ato de coragem. Momentos de muita expectativa, muita ansiedade, o Brasil inteiro vai porquilo. Começam as emoções de Flamengo e Grêmio. O jogo começa ansioso, nervoso. Os pedidos de calma se multiplicam. Kahneman nasceu na Argentina. E 28 anos depois, veio até aqui para aparar Bruno Henrique. A tensão pesa no ar. E o ar tensiona as cordas vocais do Maracanã. Minuto 10. A rascaeta levanta uma possibilidade. Gabriel concorda. Paulo Vitor não deixa a bola respirar. Um xadrez jogado na grama. O rei se mexe, de um lado para o outro. Conhece bem os caminhos desse tabuleiro. Minuto 17. Everton está com fome. Se adianta, fica impedido. Renato não gosta. O Cebolinha só quer uma bola para brincar. Ela vem. E Everton faz o convite. Um para lá, dois para cá. Michael também quer entrar na dança. Felipe Luiz e Diego Alves, não. A Michael resta deitar-se na pista, sem par. O Grêmio marca. O Flamengo tem dificuldade para jogar. Os espaços são poucos. Minuto 26. O espaço aparece. O motor é Everton Ribeiro. A flecha quem lança é Rafinha. Bruno Henrique mergulha, flutua, desliza. O Flamengo adianta suas forças. Esbarra nos espartanos da barreira gremista. Jeromengo ostenta o seu termo de posse. Seu título de propriedade. Minuto 30. Cebolinha ferve. Minuto 37. Vaias. O Grêmio se embriaga de bravura. São 11 contra 60 mil. Minuto 39. Gabriel se esconde, se espreme entre dois e sai vivo. Paulo Vítor é frio. Diego Alves tem o melhor lugar da casa para assistir a partida. É torcedor. Mais um que se lamenta. Depois se transforma em zagueiro, o último homem. Minuto 41. Um erro de passe de Michel e Everton Ribeiro rouba a bola. Gerson só precisa de um toque para introduzir o recital de Bruno Henrique. Bruno é um bailarino. Parece correr na ponta dos pés, sem fazer barulho. Quebra o ar e vence o tempo, com passadas quase sobre-humanas. Cada passada é um salto à frente. Cada salto, uma nota musical. Há quem diga que as melhores coisas da vida vêm em dobro. Bruno Henrique e Gabigol parecem nascidos um para o outro. Músico de repertório e de improviso, Bruno compõe ao vivo a ponte para um refrão instantâneo, que já nasce o rado das arquibancadas. Primeira metade, Silvan. O Grêmio tentará repetir o primeiro jogo. O confronto é equilibrado, o empate não parece tão distante. Gabigol e Cebolinha confabulam, mas a vista de todos escondem suas artimanhas. O jogo recomeça e é como se alguém tivesse cutucado o perigo com a vara curta. Bruno Henrique dá o bote, avança. Ganha um escanteio. Gabigol se lamenta. Ele ainda não sabe, mas não é um jogador comum. Talvez nem sequer seja jogador. É uma bomba relógio. Tic-tac. Tic-tac. Os segundos passam em contagem regressiva. Minuto 46. A bomba explode. No encontro de marcação assídua no calendário. Gabriel é um remédio para ser tomado diariamente contra a falta de inspiração. Ah, se todo dia tivesse gol do Gabigol. Minuto 52. Quando o Bruno Henrique cai na área, Gabriel sabe que o próximo número do espetáculo é dele. Feito um garoto que joga na rua, ele não quer saber do que os adultos estão falando. Apanha a bola e se põe à espera. Como se fosse cobrar o último pênalti do recreio. Gabriel respira fundo. Seis vezes. Uma inspiração para cada gol seu na Libertadores até aqui. Agora vai exigir um pouco mais desse pulmão. Autorizado. Respirou fundo o Gabigol. Partiu. Perna esquerda. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. O Flamengo atraiu um rei de copas para sua casa e fez do Maracanã uma troia às avessas. Domou a fera, caçador de majestade que é. E esperou o momento certo para abatê-la e tirar-lhe a coroa. A revolução está marcada. O rei, com barriga e tudo, cai na quarta-feira à noite. Minuto 66. O xerife de coração rubro-negro. Da segunda divisão da Espanha para a conquista do novo mundo. 4 a 0. E o gol agora do Pablo Mari. Torcida do Flamengo faz festa. A defesa gremista olha para o abismo. Paulo Vitor grita. Parece avisar que o abismo sempre olha de volta. Maracanã se faz uma favela em festa. O Flamengo sobra, transborda, derrama-se por todos os lados. Chamem a defesa civil. O Maracanã está inundado de festa. Alagado de felicidade. Minuto 70. O Flamengo já nem precisa sair do chão para voar. Agora, Paulo Vitor parece estar sozinho. O precipício ficou para trás. O Flamengo é o que ainda não existe. Um sol em plena noite. Brilhante, ardente. O Flamengo sente a onda e se vicia no ataque. Está quitando uma dívida com juros. Um devedor há 38 anos no vermelho. As favas com os débitos e as expectativas. O que nasce nessa noite, nesse ano, é ainda mais forte. Mais pungente. Mais potente. Quem diria? O Flamengo, uma caravela. E o Brasil, redescoberto por um português. O Urubu bate as asas. Saiu do ninho e parece já de partida para os Andes. Minuto 85. O Grêmio resiste. Ou assim tenta. É um Highlander, um imortal que mantém a cabeça sobre os ombros. Diego Alves sai na foto. Cebolinha está só. Minuto 86. Diego entra em campo. Gabigol avisa. E Everton Ribeiro intervolve a parte do uniforme que pegara emprestado. Minuto 89. O novo velho capitão bate e quase faz o sexto. No placar agregado, o Flamengo, por pouco, não se veste de Alemanha. O jogo está no fim. Olha para cima, Gabriel. A noite está estrelada. E o céu parece tão perto do chão. Histórias serão contadas sobre essa noite. Sobre como a cidade parou. Preparem as certidões. Crianças nascidas em 2019 serão registradas Gabriel, Bruno Henrique, Everton, Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, William, Arrascaeta, Jorge, Jesus. Os nomes serão lembrados. Essa noite nunca será esquecida. A noite em que o Flamengo pediu a Libertadores em casamento. E ela disse sim. A noite em que o Flamengo pediu a Libertadores em casamento. Fim. Conservação. Fim. Fim. O que é isso?